Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Finalmente cheguei. Terei aulas até a noite. Vou ficar só? Você nunca estará sozinho. Tudo nasce de você. Os seus medos e as suas alegrias. Deixe nascer a alegria. Fogo, sempre em busca de fortunas fáceis. Lembre-se de que as riquezas não são deste mundo. Meus amados irmãos e irmãs, estamos já no quinto dia da trezena a Santo Antônio. Como é bom conhecer a vida de santos. Como é bom nós aprendermos que nós somos capazes de caminhar nos caminhos do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos refletir Santo Antônio, moderno de esperança. Como nós necessitamos desta esperança em nossa vida. Meu querido Santo Antônio, santo dos mais carinhosos, vosso ardente amor de Deus, vossas sublimes virtudes e grande caridade para o bom próximo, vos mereceram durante a vida o poder de fazer milagres espantosos. Nada vos era impossível. Serão deixados de sentir compaixão pelos que necessitavam da vossa feliz intercessão. A vós recorremos, a vós imploramos, que nos obtenhais graça especial que neste momento pedimos. Peça, meu irmão, meu irmão, a graça que você está necessitando. O que está passando dentro de você? Peça mesmo a confiança de estar pertinho do Senhor, como Santo Antônio fazia. Peça graça para o seu esposo, para a sua esposa, para os seus filhos, para os seus pais, para os seus vizinhos. Corra até os hospitais. Quanta dor está acontecendo. Quantos médicos e médicas, recorrendo aos enfermos, quantos enfermeiros e enfermeiras ali com eles, quantas pessoas que ajudam em toda a limpeza de um hospital, de um asilo, de uma casa. Peça aquilo que você não consegue enfrentar em sua vida. Peça mesmo essa esperança de mudança de vida. Peça, meu irmão, meu irmão, acredite no Senhor. A esperança nos leva a ficar no mais pertinho do Senhor. Peça, meu irmão. Peça, meu irmão,沒有 sucesso. nos obterá as graças que precisamos. A tribulação produz a paciência. A paciência prova a fidelidade. E a fidelidade com prova produz a esperança. E a esperança não decepciona. Isso São Paulo nos dizia aos romanos, no capítulo 5, versículos 4 e 5. Pega no livro, na palavra de Deus de São Paulo aos romanos, leia, leia mesmo com fiumeza, porque Deus fala com você. Deus foi fiel com você, meu irmão, minha irmã, nas suas tribulações. Santo Antônio passou por tribulações terríveis, mas a sua paciência, a sua esperança em Deus, fez com que ele pudesse caminhar. Foi caindo e levantando, que ele enfrentou com amor todos os obstáculos da vida. Deus o colocou agora na linha da esperança, nesta virtude teologal. as virtudes teologais são fé, esperança e amor. A fé, às vezes, abala um pouco. O amor, às vezes, também nos abala, mas a esperança não pode jamais morrer dentro do nosso coração. é o que Santo Antônio nos ensina. Por isso, ele passou por tantos momentos difíceis, mas enfrentou. A esperança, a esperança, ela vai aquecendo a fé e o amor. Por isso, nós vamos encontrar em Santo Antônio esse homem forte, corajoso, que enfrentando os obstáculos da vida, ele caminhou com fé. Nós vamos ver que a esperança é a virtude que nos aproxima de Deus, do reino dos céus. Eu tenho que pôr a minha confiança nas promessas de Cristo, nos diz o catecismo, o novo catecismo, no número 1817. 1817. A esperança é a virtude teologal que nos faz desejar com a nossa felicidade, o reino dos céus e a virtude eterna, pondo nossa confiança nas promessas de Cristo, apoiando-nos com firmeza na graça do Espírito Santo. E nós estamos vivendo um tempo maravilhoso. Ontem, Pentecorte, os dons do Espírito Santo que foram fluindo dentro de nós. Por isso, o meu coração tem que ser aberto à ação do Espírito Santo, porque ele realiza as maravilhas dos dons, dos frutos. E Santo Antônio nos ensinava a viver isto, trabalhando, ajudando, fazendo, explorando a caminhada de Deus. nós estamos vendo nas passagens de Santo Antônio o que é ter esperança. É acreditar neste Deus que amamos. A esperança que vai irradiando dentro de nós um desejo profundo de ser de Deus. E ele tinha isto. Ele não parou só na sua vida pequenina, não. Ele precisava conhecer como teólogo, como missionário. Ele precisava conhecer mais e mais a fundo a miséria do mundo e ajudar. Tirando o povo daquele mundo mentiroso, egoísta, para viver a palavra de Deus. A esperança é a virtude que opera em nós uma espiritualidade profunda para fazer frente ao futuro. Santo Antônio via longe as coisas e muito de vocês vem longe, mas não sabe como fazer. Vocês querem realizar o plano de Deus, mas não sabem como. É joelho no chão, jejum e oração, meus amados. É o que Santo Antônio fazia. Ele não tinha medo de enfrentar os obstáculos da sua própria vida, a preguiça, a miséria, as tentações. Ele enfrentava tudo isso porque acreditava no plano de Deus na sua vida. Nossa verdadeira esperança está em Deus. Ele promete nos abençoar e dar a vida eterna e Deus não mente. Por isso podemos esperar nele. Esperança é confiar no que ainda não vemos. Muitas vezes colocamos nossa esperança das coisas erradas no dinheiro, no emprego, nas pessoas, em títulos, em capacitação humana, mas tudo isso cai por terra. Nossa confiança em Deus é viver os dons do Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo. nós temos que mostrar ao mundo as maravilhas de Deus. Se nós olharmos bem a vida de Nossa Senhora e São José, na fuga para o Egito, o que eles iam encontrar? Sabe Deus? Mas eles foram. Eles acreditaram na mensagem do anjo a São José e saíram do Egito para a grande caminhada de sofrimento, mas se enfrentaram. Se você está passando por momentos difíceis, põe joelha no chão, jejum e oração. Deus vai falar o que você precisa fazer. se você não pode ajoelhar porque os joelhos doem, ajoelhe com a alma. fica diante de Deus e pensa. Neste momento que nós estamos todos em casa e vocês não podem vir até a igreja adorar Jesus, adore a Ele na sua casa. A sua casa é a igreja doméstica. O seu lar é uma igreja viva. Por isso faça sua família rezar e pedir para expulsar esse vírus que está derrubando a vida humana. E acredite nesse amor de Deus. Tudo passa. Portanto, a virtude da esperança é uma resposta a todo ser humano que aspira a felicidade. Algo colocado por Deus em nosso coração. Por isso colocou no coração de Antônio que ele deveria tomar uma atitude de vida e ele enfrentou com esperança. Acreditou. E quantas maravilhas Deus fez na vida de Santo Antônio. quantos milagres aconteceram. A salvação vem, minha gente. Seja qual for sua petição, meus amados, a salvação vem. Continue crendo nunca, jamais perca as esperanças. Nunca perca a fé. E ame, ame muito. Deus é amor. Não jogue fora o amor que Deus colocou no seu coração. As crianças nesse momento tão difícil, ensinem-se os filhos a rezarem, seus netos a rezarem. Assistiram a vida de Santo Antônio. Estou passando alguns flashes da vida da vida de Santo Antônio. Assista a vida de Santo Antônio. Não perca tempo. E você vai vendo como fala forte aqui dentro do nosso coração. Porque os santos não perderam a esperança. nós estamos aí no tempo em que São Felipe Neri, um homem de fé, assista o filme de São Felipe Neri. como ele fala forte na nossa vida. Como Santo Antônio ele viveu esses momentos fortes. A tribulação produz a paciência. A paciência produz dentro de nós a fidelidade. E a fidelidade produz a esperança. E Santo Antônio sempre dizia a esperança é a expectativa dos bons futuros. Olha que lindo. A esperança é a expectativa dos bons futuros. Ao desesperado falta a coragem para progredir. Mas não desalina. A esperança te empurra para um futuro feliz. Em Deus, neste Deus que nos ama neste Deus que quer algo mais para nós. Senhor, como faz bem ter esperança e cultivá-la? Em vós, nossas esperanças sempre encontram resposta. e a cada resposta que vem de vós nasce uma nova esperança. Nós os pedimos, Senhor, que nosso coração seja fortalecido pela virtude da esperança e que nosso olhar se fixe lá onde se encontram as verdadeiras e eternas alegrias. Com Santo Antônio, renovai nossas esperanças em Jesus Cristo. Ó maravilhoso pregador Santo Antônio, cujas poderosas palavras nenhum pecador podia resistir. humildemente vos suplicamos que preserveis nossos corpos das doenças, curai nossas feridas, curai tudo aquilo que está nos preocupando, curai a nossa alma da lepra do pecado. Vós em presença do Senhor Jesus, não cesses de interceder a Ele, por Ele e com Ele a nosso favor ante o Pai Eterno. Santo Antônio, rogai por nós em todas as tribulações e diante de Jesus Eucarístico, que é uma honra esta adoração que é capaz de acontecer verdadeiros milagres. Interceder por nós entrar em cada lar nesse momento, curai os lares que estão doentes, machucados, sem fé, curai a vida espiritual das famílias, dos sacerdotes, dos religiosos, dos mosteiros, curai Santo Antônio e visitai diante do Santíssimo tudo aquilo que está sendo jogado fora e levantai nesse momento a espiritualidade do nosso povo, que os anjos de Deus venham morar conosco que cada quarto, sala, banheiro, cozinha, corredor, área externa sejam agora habitados pelos anjos por Jesus, que nossa casa seja fortaleza, habitada e protegida por todos os serafins. Santo Antônio, implorai do Senhor por nós que estamos neste mundo para caminhemos um dia fortes e firmes para o reino dos céus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Francisco me levou às margens de um lago e me disse, espelhe-se. Me aproximei da água e Francisco a agitou. Ela ficou turva, não via o meu rosto. Eu não sabia o que ele queria me dizer. Pedi em silêncio uma resposta. Então ele me pegou pela mão e então me levou para lá, onde a água estava calma e límpida. Agora, espelhe-se. Foi naquele momento que consegui ver o meu rosto. Mestre, quer dizer que para ter fé é preciso fugir da vida e dos próprios problemas? não, não. Ter fé é conseguir ver o próprio rosto mesmo quando a água está turva. Por quê? Porque é o seu coração que vê. E vê com os olhos de Cristo. Por isso de nada adianta fugir dos problemas da vida. Não. Santo Antônio rogai por nós Intercedei a Deus por nós Santo Antônio rogai por nós Intercedei a Deus por nós caro ia Legenda Adriana Zanotto